Música Professor doutor Marco Antônio, qual a importância de se participar do Combradec? A importância é total, porque aqui junto aos nossos amigos do Unicuritiba, nós temos a oportunidade de debater, muito mais do que apresentar, debater novidades, ideias sobre vários assuntos, inclusive os que nós trabalhamos corriqueiramente. E qual é a essência da pesquisa do senhor? Eu normalmente pesquiso em direito do trabalho, voltado ao direito econômico, porque é a nossa área do mestrado e doutorado da PUC Paraná, mas também vou para o lado de direito internacional, nós temos um curso que já há 10 anos fazemos na Universidade de Roma, Sapientes, sobre o direito do trabalho de uma forma geral, inclusive o processo. Então, é bem interessante essa abrangência que se dá também aqui no Combradec. De que forma essa pesquisa do senhor pode contribuir para o desenvolvimento do Brasil? Ah, de forma variada, porque não só esses trabalhos, eles são apresentados academicamente, mas também muitos desses trabalhos são publicados e alguns deles, inclusive nós transformamos em projeto de lei, proposta de emenda constitucional, encaminhamos a deputados federais, senadores e a toda a sociedade para que veja o que se está produzindo no Brasil nesse sistema. E o senhor acredita pelo direito que o Brasil tem jeito e por quê? Como seria? Com certeza o Brasil tem jeito, estudei 3 anos e meio em Roma, e sabemos que os nossos problemas são problemas corriqueiros também no resto do mundo, e por essa razão temos que ser otimistas e ajudar sempre o Brasil a sair de qualquer crise que seja. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto